Suspensa a comercialização de mais de 200 planos de saúde de 21 operadoras por atrasos na marcação de consultas e por negar atendimento. As empresas ficarão durante três meses impedidas de vender os planos. Aumenta o número de empreendedores individuais que se tornaram donos de microempresas, gerando emprego e renda. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de um bilhão e meio de reais vão ser investidos na preservação e recuperação de monumentos históricos do país. Conhecer, respeitar e preservar esse passado é requisito para construirmos nosso futuro como nação democrática, como nação civilizada. E a segunda reportagem especial sobre as ações de assistência e recuperação de usuários de crack e outras drogas. Você vai ver o trabalho de agentes que atendem em consultórios na rua. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Agência Nacional de Saúde suspendeu a comercialização de 212 planos de 21 operadoras de saúde. A medida foi tomada por descumprimento das operadoras em relação ao prazo para marcação de consultas e cirurgias e também por negar atendimento. A avaliação dos planos de saúde é feita a cada três meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. As operadoras de planos de saúde que não respeitam as regras de atendimento durante duas avaliações seguidas ficam proibidas de vender novos planos. Foi o que aconteceu com 21 operadoras que, a partir da próxima sexta-feira, não podem vender pelos próximos três meses, 212 planos administrados por elas. Essas operadoras se juntam a outras cinco que já haviam sido suspensas em uma avaliação anterior. O plano que não atende no prazo correto e não atende a cirurgia, o exame, a internação que ele é obrigado a atender, tem o seu direito de venda suspenso, não pode incorporar mais pessoas, não pode ter mais rentabilidade com novos usuários, enquanto não atender bem a população que já está ligada àquele plano. É a primeira vez que os dados são divulgados, levando em consideração a negativa de cobertura sem justificativa por parte das operadoras de planos de saúde. Antes, a Agência Nacional de Saúde Suplementar levava em consideração apenas o não cumprimento dos prazos estabelecidos pela própria agência para a realização de procedimentos, como exames e marcação de consultas. A medida vai proteger mais de 4 milhões e meio de pessoas. Pessoas como a Luciana, que viu o marido passar dificuldades para realizar uma cirurgia no coração. Mesmo com o plano de saúde em dia e toda a documentação exigida para realizar a cirurgia, ela percebeu que a operadora estava protelando a realização do procedimento. Depois de a gente ter encaminhado os papéis para o plano de saúde, teve uma tramitação de mais ou menos 30 dias úteis, conforme a ANS decretou para os planos de saúde. E após esses 30 dias úteis, nós não tivemos a liberação do plano. Então, eu liguei na ANS, fiz a denúncia, porque a ANS é uma agência fiscalizadora, fiz a denúncia e praticamente um dia depois a gente teve a resposta do plano de saúde. E aí sim que a gente conseguiu fazer a cirurgia corretamente. Aliás, o descumprimento dos prazos estipulados pela ANS é o que mais pesa na hora de avaliar negativamente as operadoras. E o consumidor é um dos principais responsáveis pela fiscalização do setor. É muito importante que chegue essa denúncia para a agência, para que a gente possa abrir uma investigação. E a partir daí, comprovada esta prática, a operadora poderá ser punida com multas e até ser encaminhada para um dos procedimentos mais gravosos que a agência tem, como acompanhamento através de planos de recuperação ou de direção técnica com um agente da agência indo para dentro da operadora para fazer um acompanhamento em loco daquela operação. Para denunciar as operadoras, o consumidor pode ligar para o DISC-ANS ou acessar a central de relacionamento no site da ANS. Desde 2011, a agência já suspendeu temporariamente 618 planos de saúde de 73 operadoras. E hoje, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto que altera a chamada Lei do Ato Médico, que trata do exercício da medicina no país. Pela nova proposta, fica reconhecido que o diagnóstico da doença e a prescrição terapêutica são privativos dos médicos, mas resguarda o trabalho realizado por equipes de outros profissionais da área nos serviços de saúde. Nós defendemos que o diagnóstico da prescrição terapêutica seja o ato privativo do profissional médico. É ele que teve a formação para isso. Mas isso não pode impedir o trabalho e a atuação multiprofissional de outros profissionais que têm um papel muito importante em diagnósticos e prescrições e protocolos já estabelecidos no SUS. Nós só reduzimos a incidência de malária no nosso país porque nós treinamos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, laboratoristas a suspeitarem, coletarem o exame e começarem o tratamento antes da confirmação do exame. Preservar a cultura e a história do nosso país. Com esse objetivo, igrejas, mercados municipais, museus e outros monumentos históricos espalhados pelo Brasil vão ser recuperados. É o PAC Cidades Históricas que vai beneficiar municípios como Salvador, Diamantina, São João del Rey, Olinda e Rio de Janeiro. São 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras em 44 cidades de 20 estados. O maior volume de investimentos do programa até agora. Diamantina, Ouro Preto, Mariana e São João del Rey. Cidades históricas e destinos turísticos de Minas Gerais que refazem os caminhos dos diamantes e do ouro na época do Brasil Colônia. Elas guardam alguns dos principais patrimônios históricos e culturais do país. E São João del Rey foi a cidade escolhida para o anúncio, nesta terça-feira, do Programa de Aceleração do Crescimento Específico para a Preservação do Patrimônio, o PAC Cidades Históricas. As nossas riquezas materiais não são somente símbolos e expressão da nossa identidade como nação, mas geram emprego, fazem parte da cadeia produtiva da cultura e contarão aos nossos descendentes sobre nossos valores e as nossas crenças. Criado em outubro de 2009, o PAC Cidades Históricas tem o objetivo de valorizar a cultura nacional, promover o desenvolvimento com qualidade de vida e sustentabilidade e preservar o patrimônio histórico. 44 cidades, entre elas São João del Rey, devem receber os investimentos que somam mais de um bilhão de reais. Serão obras de requalificação urbana e reparação de monumentos, sítios históricos e imóveis públicos. Nos próximos três anos, vão ser realizadas 425 obras. 115 serão em imóveis que abrigam equipamentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas. Além de 39 museus, cujos edifícios também serão recuperados pelo programa. Recursos não serão contingenciados, processos licitatórios seguem regras especiais e os municípios disporão de procedimentos mais simplificados para acessar os recursos. Ainda serão disponibilizados outros 300 milhões de reais em linhas de financiamento para reformas em propriedades privadas, tombadas como patrimônio. Segundo a presidenta, a ideia é que a cidade se torne em polos turísticos, gerando emprego e renda. Esses locais são a prova viva do ambiente em que se formou o nosso povo. Ainda vive e pulsa nessas cidades parte do cenário em que foi forjada a nossa identidade como povo e como nação. Aonde nós aprendemos o sentido da liberdade, o sentido do desenvolvimento, da soberania e da justiça social. Conhecer, respeitar e preservar esse passado é requisito para construirmos nosso futuro como nação democrática, como nação civilizada, como nação capaz de se erguer sobre os seus próprios pés e construir o seu destino histórico. A lista completa das cidades que vão receber os investimentos está no site do IPHAN. Mais oito estados brasileiros vão ser reconhecidos como zona livre de febre aftosa com vacinação. Com isso, quase 100% do gado nacional foi atestado livre da doença. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A meta do governo é erradicar o país da febre aftosa até 2015. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Prínio Lopes, do Ministério da Agricultura. Boa noite, coordenador. O que o Estado deve fazer para se ver livre da febre aftosa, para ter esse atestado do Ministério da Agricultura? Bom, primeiro, boa noite aos espectadores. O primeiro trabalho é montar o seu serviço veterinário. Para isso é preciso um empenho muito grande entre o governo federal e os governos estaduais. É o primeiro requisito que se precisa trabalhar. Por quê? Porque o funcionamento do serviço veterinário é importante, tanto para alcançar o reconhecimento, como para manter esse reconhecimento após se tornar zona livre. Feito isso e sendo aprovado essa parte do processo, a unidade da federação, ou a zona, sob estudo, a área sob estudo, ela passa por uma avaliação de circulação, através de inquérito soro epidemiológico, para avaliar se existe ou não circulação do vírus da febre aftosa em seus rebanhos. E o reconhecimento internacional? Já é um passo seguinte? Bom, depois que passa todas essas fases e o Ministério da Agricultura finalmente reconhece com a publicação de um ato legal, é submetido esse pleito ao reconhecimento internacional que é avaliado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Essa organização avalia esse pleito e, finalmente, aprovando essa aprovação, ela é feita em uma assembleia geral com todos os países membros, que acontece uma vez por ano no mês de maio. Como que é a fiscalização na fronteira do Brasil com Paraguai, Argentina e Uruguai? Bom, a fiscalização em fronteiras faz parte de uma das estratégias do programa de erradicação e prevenção da febre aftosa, no sentido de evitar a reintrodução da doença nas zonas livres, principalmente no país de um modo geral. Então, existem várias barreiras, tanto fixas como móveis e fiscalizações feitas de forma estratégica, no sentido de que se previna a entrada irregular de produtos, de animais que tragam risco de veiculação do vírus e reintrodução da doença em nosso território nacional. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Representantes do governo federal e de empresas de aviação se reuniram hoje em Brasília para discutir a possibilidade de um pacote de ajuda para as companhias que passam por dificuldades financeiras. O governo já tomou medidas para melhorar a situação econômica das companhias, como isenção da folha de pagamento e de tarifas aeroportuárias para a aviação regional e vai avaliar as solicitações das empresas em 10 dias. Os representantes de quatro companhias aéreas fizeram um relato da situação das empresas e apresentaram algumas solicitações ao governo. As propostas tratam de melhorias na infraestrutura e nos procedimentos de trabalho dos aeroportos e incluem também a isenção temporária das tarifas aeroportuárias. Nós não podemos postergar o enfrentamento de medidas que atuem junto às principais fontes geradoras dos problemas que nós enfrentamos. O ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, informou que foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria e em 10 dias será marcada uma nova reunião para apresentar uma proposta do governo. De acordo com o ministro, o governo considera que o avião é hoje um meio de transporte coletivo e que deve continuar assim para que todos os brasileiros tenham acesso ao sistema e falou sobre as medidas adotadas para diminuir os custos das empresas aéreas. O governo, ele sempre esteve muito preocupado, está muito preocupado com a situação das companhias. Tanto que já deu isenção de folha, tanto que já temos a política de subsídio, já há a isenção de tarifas aeroportuárias e aeronáuticas para aviação regional. Então, tudo isso foram medidas tomadas pelo governo no sentido de melhorar a situação econômico-financeira das empresas. Aumentou o número de empreendedores individuais que se tornaram donos de microempresas, gerando assim emprego e renda. Só neste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros assumiram essa condição. Há sete anos, Paula começou a fazer brigadeiros em casa e vender informalmente. As encomendas e sugestões começaram a aparecer. A partir daí, Paula passou a fazer outros doces e virou empreendedora individual. Com o número de pedidos crescendo a cada dia, precisou de mais funcionários. Ela se tornou microempresária e hoje tem quatro funcionários. A microempresa de Paula nasceu em Brasília, mas já cresceu tanto que hoje os doces já são enviados para outras cidades, como o Rio de Janeiro. O próximo passo é nos tornar uma grande indústria, chegar a 100, 200 funcionários, bastante emprego para as pessoas que precisam e alcançar o comércio exterior. De olho nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, a empresária desenvolveu um produto com a cara do Brasil para expandir cada vez mais os negócios. Eu comecei a trabalhar com os brigadeiros em 2005, 2006 com a palha italiana, hoje patenteada como palha brasileira, por ser um doce totalmente brasileiro, bem típico do nosso Brasil. Assim como Paula, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros deixaram a condição de microempreendedores individuais para se tornarem donos de microempresas. Para deixar a condição de microempreendedor individual, o empreendedor deve ter faturado no ano mais de 60 mil reais e ter contratado mais de um funcionário. Já para microempresas, o faturamento deve chegar até 360 mil reais e não há limite para a contratação de funcionários. Desde 2009, mais de 3 milhões de pessoas se formalizaram e passaram a ter direito aos benefícios do INSS e créditos junto aos bancos. O SEBRAE tem dado assessoria e facilitado cada vez mais o pequeno empreendedor a entrar no mundo dos negócios. É de grande importância essa evolução, porque mostra que a consequência das intervenções que temos feito, tanto a nível de consultoria, como a nível de capacitação, tem dado certo. É muito importante que o empreendedor continue nesse processo de preparação, seja com consultorias, seja com capacitação, para que ele possa se tornar sustentável também nesse novo patamar que é de microempresário. Além do SEBRAE, o governo brasileiro tem desenvolvido políticas públicas de incentivo a microempreendedores individuais para facilitar a expansão dos negócios e se tornarem microempresários, o que gera aumento de faturamento, empregos e renda. A micro e a pequena empresa são aquelas que mais geram emprego por unidade de capital aplicada. Ela precisa de pouco capital para gerar bastante emprego. Portanto, é uma lógica muito positiva para o crescimento do país. Oito milhões de reais para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Mais um apoio para ajudar o país a cumprir as metas do milênio. Reduzir a fome e a miséria, garantir educação de qualidade, respeitar o meio ambiente. Algumas das metas cumpridas pelo Brasil num pacto feito com 191 países para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. O Brasil já alcançou grande parte das metas e agora os municípios vão receber um reforço para melhorarem os indicadores. Cerca de 8 milhões de reais serão investidos pela Petrobras no projeto ODM Brasil 2015, com foco nas cidades que têm quadro preocupante em relação às metas assumidas pelo país. Com os recursos da Petrobras, a ideia é aumentar a mobilização dos municípios. É uma oportunidade imensa para a Petrobras poder estar contribuindo para que todo cidadão brasileiro possa um dia ter todo o acesso e direito à sua cidadania, a condições econômicas favoráveis, à educação, à saúde. Os objetivos de desenvolvimento do milênio foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2000 e contemplam direitos básicos de cidadania. Acabar com a fome, com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando para o desenvolvimento. Para cumprir as metas, o Brasil criou políticas públicas para cada um dos objetivos. Nesse sentido, o Brasil tem sido um exemplo a nível mundial, porque está atingindo muitos desses objetivos antes do prazo. Os ODMs vêm nessa perspectiva, daquilo que nós chamamos desse colchão de apoio e de segurança social para as pessoas, junto com o Bolsa Família, mas aí vêm as cisternas, aí vêm as inúmeras iniciativas que estão ajudando a mudar a realidade do Brasil. E jovens e mulheres que vivem em áreas com alto índice de violência vão ter cursos de capacitação. Serão investidos no projeto 12 milhões de reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esses recursos do governo federal vão ser investidos em projetos apresentados por estados, municípios e também aqui pelo Distrito Federal. E cada um desses projetos deve atender a pelo menos 75 jovens e 50 mulheres. Regina Mique, do Ministério da Justiça, é quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar mais sobre esse assunto. Bom, esses projetos, esses recursos, eles vão para projetos nos projetos Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável. Que tipo de ação esses projetos preveem? Boa noite. Boa noite. Bom, na realidade, nós queremos transformar tanto essas mulheres quanto esses jovens em indutores de uma política diferente, de uma política de paz dentro dessas áreas de vulnerabilidade. Mostrar a esse jovem e a essa mulher que existem políticas sociais que eles podem também estar implementando dentro da sua localidade trazendo um benefício maior, tornando esses locais menos vulneráveis à criminalidade. E quais são os estados e municípios que podem participar? Todos os estados, inclusive o Distrito Federal e os municípios, não interessando o seu tamanho. O que nós pedimos é que os convênios tenham no mínimo atenção a 50 mulheres e 75 jovens. No mínimo, pode ter mais. Então, nós calculamos mais ou menos cada convênio firmado em torno de 100 mil reais. Ok, tá bem. Então, agradeço aqui a Regina Mick do Ministério da Justiça e as propostas devem ser enviadas até o dia 12 de setembro por meio do sistema de convênios e contratos de repasses na página www.convênios.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Hoje, na segunda reportagem especial sobre as ações do governo federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas, você vai conhecer um pouco mais sobre os consultórios de rua, equipes de profissionais que levam cidadania e dignidade a quem mais precisa. A iniciativa também faz parte do programa Crack é Possível Vencer. Nem mesmo o tempo frio e chuvoso espanta César e Tadeu do vício. Os dois usam drogas há mais de 20 anos. O percurso é o que costuma acontecer com muitos usuários. Começa por entorpecentes mais leves, como a maconha, até chegar ao crack. A cachorrinha Julie faz companhia dupla, enquanto os agentes do consultório na rua chegam para conversar com os moradores. A importância que eu acho deles descer aqui e conversar com a gente, sabe? Para a gente arrumar uma comida, isso daí fica fácil, entendeu? É a dignidade de descer aqui, de se preocupar. Todo mundo está doente, na verdade. A importância é essa daí, a importância de chegar, trocar uma ideia. O consultório na rua é um serviço móvel de saúde que trabalha, como o próprio nome diz, no espaço da rua. Essa vã aqui percorre diversos locais da cidade de Santo André. O trabalho funciona assim, os agentes chegam e conversam com quem vive em cada local. A ideia é atender as demandas gerais de saúde dessa população, inclusive transtornos mentais e consumo de álcool e outras drogas. Os agentes costumam levar um kit com alimentos e utensílios para cuidados de saúde. As ações fazem parte do programa Crack é Possível Vencer. A novidade do consultório na rua é que ele é um dispositivo, dentro do plano Crack é Possível Vencer, ao qual o município, naturalmente, pelo acúmulo já de trabalhar com essa população, aderiu recentemente junto ao governo federal. O projeto também faz a inclusão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e busca incentivar as pessoas em situação de rua a saírem desses locais. O desejo do usuário tem que ser considerado. Ele tem que ser considerado porque se ele não quiser, nós não podemos querer por ele. Mas isso também não coloca ele no lugar de não ter garantido o direito à saúde. Agora, o que eles fazem aí, é da hora, é digno demais. Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de Crack e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136. Amanhã, na terceira reportagem especial, vamos mostrar um projeto também em Santo André, São Paulo, que ajuda na recuperação dos dependentes. São as Repúblicas Terapêuticas, que fazem parte do programa Crack é Possível Vencer. Não perca. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto